Raio de sol, brilho mais belo, olhar sincero, vibe de amor Seis da manhã, cheiro de mar, vou-se a dançar com seu viúvi-clicô Eu sei que a vida é feita de momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu Sou teu Raio de sol, brilho mais belo, olhar sincero, vibe de amor Seis da manhã, cheiro de mar, vou-se a dançar com seu viúvi-clicô Eu sei que a vida é feita de momentos, e o teu sorriso leu meus pensamentos Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã, sou teu fã Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã, sou teu fã Sou teu fã, sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir Sou teu fã A minha boca diz te amo pra dentro, só eu posso ouvir